Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Então, iniciamos mais uma reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto à discussão a ata da última reunião que vossas excelências receberam em vossos gabinetes. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que concordam, permanecem como estão. Então, aprovado a ata anterior. Vamos iniciar a apreciação dos projetos, iniciando com o deputado João Amin. Bom dia a todos, a todas. Começo relatando o projeto 320.3 de 2019, deputado Ivan Nats, que regulamenta a conversão da penalidade de multa por advertência escrita às infrações de trânsito de natureza leve ou média no Estado de Santa Catarina. Projeto de origem parlamentar. O Departamento Nacional de Trânsito manifestou-se em suma contrária à proposição por invasão de competência privativa à União para legislar sobre trânsito e contrariedade ao Código de Trânsito Brasileiro, em razão da impossibilidade de conversão automática da penalidade de multa em advertência escrita, vez que somente a autoridade de trânsito dispõe de competência legal para sua aplicação, tendo recomendável que a sua regulamentação seja única em todo o território brasileiro, pois claramente trata-se de matéria na qual prepondera o interesse geral. Assim, reconheço que o tema hora em análise encontra-se disciplinado no Código de Trânsito Brasileiro e regulamentada pelo artigo 10º da Resolução 619, de 6 de setembro de 2016, do CONTRAN. Portanto, o meu voto é pela inadmissibilidade. Parecer e voto ao PL 320.3 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nats. O parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o parecer, os deputados que concordam com o parecer do relator, permanecem como estão, aprovado o parecer. Retorna a esta comissão o projeto de lei de iniciativa do deputado Felipe Estevam, que proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos no Estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores para que esta comissão de Constituição de Justiça volte a se manifestar nos autos. Então, precisamente sobre os posicionamentos dos órgãos diligenciados no âmbito da comissão de finanças e tributação. Ressalto que a proposição já foi aprovada no âmbito da CCJ e não houve emenda, a razão pela qual ratifico o meu voto anterior, no sentido de admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 491.0 de 2019, pugnando no mérito pela sua aprovação na forma da emenda substitutiva global que ora apresento em anexo, devendo à matéria retornar a análise que nos termos regimentais compete à comissão de finanças e tributação e, na sequência, à análise de mérito da comissão de trabalho, administração e serviços públicos, em atenção à determinação contida no despacho inicial, página 1, dos autos eletrônicos, pelo primeiro secretário da mesa. Aparecer e voto ao PL 491.0 de 2019, de autoria do deputado Felipe Estevam. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade com a medida substitutiva global apresentada pelo relator. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que concordam, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Seria isso, presidente. Obrigado, deputado João Amin. Com a palavra, deputada Paulinha. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Senhor presidente, deixa eu só me organizar aqui, que eu me atrapalhei um pouco para imprimir a pauta, mas eu trago por primeiro a devolução de vista do PL 014.7-2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra a Covid-19 estabelecida pelo poder público. A gente devolve vista solicitando diligência e acesso, porque entendo que é necessário que a gente minimamente ouça a Secretaria de Estado de Saúde em relação à medida implementada, que já manifesto a minha concordância, senhor presidente. Mas, como vai exigir cumprimento da Secretaria de Saúde, entendo que a gente precisa ouvir acesso. É devolvo com solicitação de pedido de vistas. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Maurício, temos aqui um problema de prazo regimental dessa matéria. Senhor presidente, senhores deputados, eu pediria a compreensão da deputada Paulinha. Esse projeto dispõe sobre sanções para quem descumprir a prioridade de vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. Ora, é um projeto que ou é aprovado agora, ou não tem por que aprovar. Então, essa disputa entre a deputada Paulinha e o deputado Ivan Nates não pode, infelizmente, prejudicar assuntos de interesse do Estado. Eu acho que é um projeto meritório do deputado Ivan Nates. Vai passar por outras comissões, inclusive pela comissão de trabalho, que a deputada Paulinha é presidente. E a deputada, a pedir vista, já tem um relatório feito. Então, eu pediria a compreensão da deputada Paulinha para que permitisse a aprovação desse projeto no âmbito da CCJ. E na comissão que, vossa excelência, presidente, faz os encaminhamentos, solicita as diligências, mas é evidente aí que há um interesse em retardar o projeto de autoria do colega deputado Ivan Nates. Obrigado, senhor presidente. A sugestão... Só, deputada Paulinha, só fazendo um esclarecimento aqui, esse projeto tramita em regime de urgência, o prazo dele é 30 do 3. A sugestão que eu coloco aqui, a deputada tem o direito de pedir diligência, mas sem prejuízo do parecer, para que ele possa tramitar nas demais comissões. Então, se aprova o parecer, e pode, a critério de vossas excelências, aprovar ou não o requerimento de diligência da deputada, que vai ser analisado nas comissões seguintes. Essa é a proposição de encaminhamento que eu passo para vossas excelências, consulto se podemos, então, votar o parecer que é pela aprovação e daí o requerimento de diligência da deputada Paulinha. Pode ser, deputada, né? Senhor presidente, eu só quero fazer uma colocação aqui. Eu lamento muito que essa seja a visão do deputado Maurício, porque eu não tenho nenhum problema com o deputado Ivan. O deputado Ivan tem as suas posições dele, eu tenho as minhas. Não dificulto a vida dele por conta disso no parlamento, ao contrário, né? É ele que não quis que eu participasse de uma comissão que ele presidiria e falou isso para todo mundo. Eu só quero deixar isso esclarecido. A matéria, a despeito do autor, é uma boa matéria. Eu acho ela muito oportuna, como muitas outras que vieram apresentadas por outros colegas. mas, de fato, assim, eu entendo que ela tem que ser aprovada com urgência e eu apenas estou pedindo para ouvir a Secretaria de Estado da Saúde, apenas isso. Eu tenho projetos meus que estão protocolados, que tratam, que versam sobre a questão da Covid, deputado Maurício, e que também estão aí parados nas mãos dos deputados, e nem por isso eu acho que sou perseguida por eles. Eu acho que cada deputado tem um tempo de reflexão e maturação que nós temos direito, segundo o regimento, né? Então, eu quero só dizer para vocês que, de fato, não é por conta do autor. A matéria é bem-vinda. Eu pedi vista porque me foi requerido, inclusive, esse pedido por outras pessoas. E, enfim, eu trago com um pedido para ouvir a Secretaria de Estado, coisa que eu nunca vi nos dois anos que eu estou e meio agora do CCJ. A CCJ, aliás, pedido de vista. Eu nunca vi a CCJ rejeitar um pedido de diligência, né? Vai ser a primeira vez. Eu, francamente, deixo a posição dos colegas aí para avaliação, mas eu acho importante que se ouça a Secretaria de Saúde. E quero dizer para o deputado Maurício que eu não presido mais a Comissão de Trabalho. A ideia, deputada Paulinha... Igualmente, a manifestação que eu faço é só realmente nesse momento sobre a matéria. A ideia, deputada Paulinha, é, como o projeto tramita em regime de urgência, aprovar o parecer e aprovar o diligenciamento de Vossa Excelência, que tem o direito de fazê-lo. E essa resposta do diligenciamento, sem prejuízo da matéria, porque não estamos tratando aqui da parte da constitucionalidade, esse pedido de diligência, vai ser apreciado nas comissões de mérito a seguir. Só para que ele possa sair daqui da CCJ e continuar o seu trâmite normal, já que é um projeto que tem prazo para que, de fato, seja apreciado. Essa é a ideia. Se eu coloco em discussão a matéria... Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, senhor presidente. Mas eu quero deixar aqui claro que, mais uma vez, eu quero pedir ao deputado Maurício que não leva as coisas para esses termos. Ok. Então, esclarecido, colocamos em votação o requerimento pelo diligenciamento. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado o diligenciamento. E também coloco em votação o parecer do relator Maurício Scudillac, que é pela aprovação e admissibilidade da matéria. Em discussão, deputados que não queiram discutir, em votação, os deputados que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o parecer, e assim ela segue para a comissão seguinte, e lá o diligenciamento, o requerimento de diligenciamento será apreciado na comissão de mérito. Questão de ordem, senhor. Pois não, deputado Maurício. Só para dizer para a deputada Paulinha que eu me coloco à disposição para qualquer projeto que porventura esteja sendo retido despropositadamente, vamos dizer, ou desnecessariamente, pelo deputado Ivan dentro dessa questão aí e apoiar a vossa excelência para o andamento do projeto. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Obrigada, deputado Maurício. O PL 06.3.5 de 2021, de autoria do deputado Fabiano Dalluz, dispensa o uso de máscara às pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências e as crianças com menores de 3 anos de idade. Foi apensado aqui o PL 07.5 de 2021. O nosso parecer, senhor presidente, ele tinha aqui a apresentação de uma emenda da deputada Ana Campagnolo, uma emenda substitutiva global. Eu peço perdão que eventualmente a minha dicção me fale, porque estou com o aparelho ainda na boca, estou de máscara por isso, está, senhor presidente. E, bem, mas, enfim, o objeto da emenda da deputada Ana é para retirar as crianças de 3 anos do rol dizendo que se está a obrigação, visto que com tal imposição ficaria caracterizado que as outras crianças estariam, assim, obrigadas. Mas, ainda que compreenda a intenção da deputada Ana, nós entendemos, de fato, que a disposição legal vem em sentido contrário, porque todos os cidadãos do Estado de Santa Catarina são obrigados a utilizar as máscaras de proteção individual, isso segundo o decreto 1027 de 2020. No mais, a gente entende também que a imposição da isenção do uso de máscara para crianças menores de 3 anos, ela segue a recomendação da Chiu Cruz e é isso que o deputado Fabiano da Luz apresenta na sua matéria. Por isso, nós rejeitamos a emenda substitutiva global e aprovamos o relatório, então, pela admissibilidade na forma original da matéria apresentada pelo deputado Fabiano da Luz. Parecer ao PL 63.5, 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, o parecer e voto da relatora é pela admissibilidade com exclusão da medida substitutiva global da deputada Ana Campanholo em discussão à matéria. Presidente, eu quero discutir porque eu acho que a deputada Paulinha está equivocada. A própria Organização Mundial de Saúde, essa emenda da deputada Ana, ela vai ao encontro de todas as recomendações. Eu nunca vi obrigação para criança menor de 3 anos ter que usar máscara. Eu tenho uma sobrinha, inclusive, de 3 anos. Eu não vou botar máscara na minha filha de 1 ano. Está maluco? Então, eu faço verbalmente agora já o parecer a favor do projeto do deputado Fabiano, que merece aplauso, mas a favor da emenda da deputada Ana e já apresento de maneira escrita já em poucos minutos, mas só para a gente adiantar essa CCJ, não ficar essa discussão, essas ladainhas aí de briga, de gostar de um, não gostar de outro. Então, o meu projeto já apresento dessa maneira. Parecer favorável, o deputado Fabiano, favorável à emenda da deputada Ana. E vai ser discutido posteriormente, é óbvio, mas eu já coloco em discussão para todos os deputados que se manifestarem terem a chance de votar no meu parecer. Pode ser vencedor ou perdedor. Para esclarecer, deputada relatora... Eu gostaria de perguntar ao deputado João, se talvez ele não queira pedir vista para apresentar seu relatório. Não, não, deputado Paulinho, nada de vista. Passeleza, se pode, por gentileza, ser educado e ouvir o que eu tenho a dizer? Sou educado, sou ágil, estou sendo apenas ágil. A senhora ficou meia hora falando que Fabiano, em Vanates, em Vanates, nem ele está aqui na CCJ. Com a palavra, deputada Paulinha, para esclarecimentos, para a gente seguir o trabalho, gente. Vossa Excelência, não tem educação, é difícil desse jeito. Deputada Paulinha, se atendo ao projeto, por favor. Quem não tem educação, a senhora que está falando chata, 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 eu não xinguei ninguém aqui até agora. Quero meter ao projeto, mas ser educação... Se atendo ao projeto, por favor. Deputada Paulinha, para esclarecer. consenso, eu só quero esclarecer a matéria do deputado Fabiano, da Luz, ela também dispensa as crianças com menos de 3 anos de idade, essa dispensa está no projeto original. A emenda da deputada Ana retira esse trecho com o entendimento de que se tornaria as crianças maiores de 3 anos de idade obrigadas, é isso, é isso. Se eu não fui clara no meu relatório, eu, de todo modo, eu quero aqui reiterar que não há nenhum óbvio em relação à matéria que é sido apresentada pela deputada Ana, pelo deputado Fabiano, não tem nada disso. É só uma questão de conjunção. A emenda da deputada Ana pretende retirar o dispositivo que isenta as crianças de até 3 anos de usar máscaras também. é esse o ponto que eu queria esclarecer. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão da matéria. Deputado João Amin requer vistas. Não, não quero vistas. Já apresentei o parecer verbal. Mas o senhor tem que apresentar o... Nós temos que votar o parecer dela. Pode se aprovar o da Paulinha. E daí, vossa excelência tem que apresentar um voto vista para que a gente possa... Posso me manifestar, senhor? Mas que já foi apresentado verbalmente. Deputado Fabiano da Luz, que é o autor da matéria. Por favor. Bom dia, senhor presidente, deputados e deputadas. Para vocês verem que eu, sem falar nada, já causei confusão, não é, presidente? Imagina falando. Mas a verdade é que talvez a deputada Paulinha não interpretou a emenda da deputada Ana. Porque no projeto de lei nós colocamos crianças de até 3 anos com grau de autismo. E a deputada Ana está liberando a idade. Ou seja, que independente da idade, a pessoa que tenha autismo esteja liberada do uso de máscaras. por esse motivo que o deputado João Amin está aqui eufórico para nós derrubarmos o parecer da deputada Paulinha e aprovarmos o projeto com a emenda substitutiva da deputada Ana Campagnolo, da qual eu não vejo nada demais em aprovar ele, objeção alguma em aprovar com a emenda da deputada Ana. sigo a deputada Ana e sigo o deputado João Amin. Deputado Maurício Cordelac. Só para dizer que eu acompanho o voto do deputado Fabiano, deputado João Amin, porque a própria Organização Mundial da Saúde tem parecer recomendando não o uso de máscara em crianças menores de 5 anos. Para discutir, presidente. Deputado Coronel eu também entrei com esse projeto alguns minutos após o nosso colega deputado Fabiano. É semelhante, mas é o seguinte, qualquer pessoa com aspecto autista, dependendo daquele nível de autismo, eles estão liberados do uso de máscara. E todas as crianças com até 3 anos também estão liberadas com o uso de máscara. Isso não é só crianças com aspecto autista com até 3 anos. Ele foi apensado até o projeto. Então, eu sei por que eu também dei entrada num projeto semelhante que foi apensado a ter. Todo mundo correto. Com os devidos esclarecimentos, só acho que estamos em condições de colocar em votação o parecer da deputada Paulinha, que é pela aprovação sem o substitutivo global da deputada Ana, os deputados que concordam pelo menos como estão, os contrários que se manifestem, derrotado o parecer, pedimos para o deputado João Amin, então, proceder o voto em seguida para constar nos autos. A sua assessoria pode providenciar. O voto que eu apresento verbal e na sequência já vai ser por escrito é aprovar o projeto do deputado Fabiano com a emenda da deputada e consensado pelo autor e com os demais pares. Obrigado. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, meu próximo projeto é o PL 08 2.8 de autoria do deputado Jair Mioto, que obriga o atendimento no pavimento térreo de prédios públicos ou privados de idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção quando inexiste equipamento interno para acesso de pavimentos superiores. Eu peço diligência, senhor presidente, a FEComércio, FCDL, Administração e PGE. Aparecer e voto ao PL 82.8 de 2021 de autoria do deputado Jair Mioto, parecer da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permanecem como estão, aprovado o parecer. Próximo, senhor presidente. Eu requeiro o pedido de relatoria conjunta aos PLs 356.4 2020 de autoria do deputado José Lopes, 357.5 2020 de autoria da deputada Ana Campagnolo e 369.9 2020 de autoria do deputado do deputado Jair Mioto, que versam sobre questões do aprendizado da língua portuguesa. senhor presidente. Ok, continua com a palavra, deputada. Esses três, tramitação conjunta, né? PL 202.9 de autoria do deputado Nilson Berlanda, que autoriza o funcionamento de parques de diversões durante o período da pandemia do coronavírus. A gente apresenta o voto haja vista as condições que nós nos encontramos nesse momento pela admissibilidade, senhor presidente. Deputada Paulinha, só voltando o seu requerimento de apensamento dos projetos, nós não colocamos em votação. Então, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o requerimento de apensamento para tramitação conjunta de temas idênticos. Deputados que concordam, promessos como estão, aprovado o requerimento, deputada, desculpe aí a minha falha. E na sequência... Eu tenho também o PL 018.3... Não, o 202.9, deputada, nós temos que votar também, só por favor, relembre aí o seu parecer e voto. 02.9, 2020, de autoria do deputado Berlanda, que autoriza o funcionamento de parques e diversões durante o período de pandemia da COVID no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na verdade, como desde junho, senhor presidente, de 2020, os parques já encontram-se abertos, evidentemente, respeitando todas as restrições e as limitações que a Secretaria de Estado de Saúde impôs, nós entendemos que é uma matéria de relevante interesse público, entendemos que não há objeto de inconstitucionalidade, por isso, o nosso parecer é pela admissibilidade. Parecer ao PL 202.9, 2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, parecer e voto da relatora pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Continua com a palavra a deputada Paulinha. L 018.3, de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que estabelece diretrizes de incentivo ao turismo do Estado de Santa Catarina através da instalação de placas de sinalização vertical nas rodovias de acesso aos municípios, dispondo sobre suas potencialidades econômicas ou sobre suas respectivas raízes culturais. Em nossa análise, nós entendemos que não usurpa a competência privativa do chefe do poder executivo, porque, embora se tenha uma suposição de criação de despesa, não trata de sua estrutura ou de atribuições de seus órgãos, como recentemente, agora em 2016, na verdade, aponta o relatório do ministro Gilmar Mendes. Por isso, o nosso voto é pela admissibilidade com uma emenda substitutiva global apresentada com o fito de corrigir questões de técnica legislativa, senhor presidente. Parecer e voto é o PL 118.3 de 2021, de autoria do deputado Valdir Cobalchini. O parecer é pela admissibilidade com a emenda substitutiva ou aditiva, deputada? Substitutiva. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputada. PL 287.8 2020, senhor presidente de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei 12.854 que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. O autor pretende proibir que animais apreendidos pela autoridade competente em razão de maus tratos ou de zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. É uma excelente matéria. E nós solicitamos diligência à Associação Catarinense de Proteção Animal e APGS, senhor presidente. Aparecer ao PL 287.8 2020, de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Senhor presidente, eu gostaria apenas também de requerer a devolução de vistas ao PL 496 de 2019 que dispõe sobre as associações de municípios do Estado de Santa Catarina que o deputado João Amin se comprometeu em devolver no menor prazo e requer o apedido também da FECAM e das associações de municípios. Quando possível ele for devolvido, eu agradeço. Ok. Com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Vou relatar aqui o PL 047.5 de 2021 de autoria da deputada Paulinha que altera a lei número 12.854 de 2003 que institui o Código Estadual de Proteção dos Animais. Ele prevê a proibição de amarração ou confinamento de animais às margens das rodovias estaduais. A matéria recebeu manifestação favorável da Secretaria do Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Também recebeu parecer favorável do IMA e também da Secretaria do Estado de Infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura argumenta que não é permitido qualquer tipo de ocupação de faixa de domínio sem a sua homologação e autorização e que o Código Brasileiro de Trânsito já traz uma proibição semelhante no artigo 269, inciso 10, como previsão da proibição recolhimento e multa aos proprietários dos animais. Eu julgo correta a redação e a escolha do rito ordinário para a alteração da lei ordinária e considero preenchidos os requisitos legais regimentais e de técnica legislativa aplicada à matéria e, portanto, eu proponho o voto pela aprovação do PL 47.5 2021. Parecer o PL 47.5 2021 de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Continua com a palavra o deputado Coronel Moçolim. Relatoria daqui do PL 01.21, 121.9 de 2021 de autoria do deputado Gessé Lopes que revoga a lei número 17 503 de 2018 possibilitando ao Poder Executivo Estadual a alienação de residência oficial do Governo do Estado. O projeto em pauta que proíbe a alienação da Casa da Agronômica revoga a lei 17.503 que proíbe a alienação da Casa da Agronômica. A proposta é um único artigo que reputo corretamente redigido e quando submetido a análise frente aos critérios da CCJ não há aptos a barrar a sua tramitação. Sem adentrar ao mérito por não ser a CCJ for adequado julgo correta a eleição do rito de proposição e entendo que foram preenchidos os pressupostos formais e materiais suficientes a ensejar a aprovação do PL 121.9 2021 então portanto é um projeto de lei que revoga também um projeto de uma lei de iniciativa de um parlamentar então pela questão legal não tem óbvio nenhum e eu voto pela aprovação do PL 121.9 2021 Parecer é o PL 121.9 2021 de autoria do deputado Gessé Lopes o parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão eu sou eu sou autor da lei que impossibilita o executivo catarinense de vender a residência todo o terreno essa lei foi motivada na época havia uma uma intenção do governo de construir uma sede confesso agora que eu não sei se era PRDE algum órgão naquela naquela área eu entendo a intenção do autor desse PL 121 mas eu sou totalmente contra acredito que se aquela área for não for mais a residência ela tem que ser uma área pública há uma discussão ali já na região sobre a própria penitenciária que tem um projeto para construção de um parque e a remoção da penitenciária daquela região uma área seria poderia até ser integrada a outra mas enquanto enquanto não haver melhor uso daquela daquela área ela tem que ficar do jeito que está só não pode servir para especulação imobiliária para qualquer tipo de negociação que vai de encontro a quem tem ou quem mora em Florianópolis ou quem paga os seus impostos em Santa Catarina porque todo catarinense é dono daquela região continuo em discussão a matéria deputado José Milton Schaefer bom dia seja bem vindo quero cumprimentá-lo cumprimentar senhora deputada senhores deputados eu participei do debate da lei 17503 e o deputado João Amin relembra muito bem que na época tinha-se a ideia já de ceder ali uma parte do terreno para a construção de uma sede do BRDE e obviamente que a gente sabe que esse é um espaço que assim que deixar de ser a casa do governador ele terá que ter a residência oficial do governador do estado ele deve se tornar um espaço público e ele também é portador de toda uma história do estado de Santa Catarina que precisa ser respeitada eu até compreendo a intenção do deputado José mas nesse momento até para preservar a nossa história a nossa cultura e também para que ele continue sendo público aquele terreno eu também quero me posicionar me posicionar contrário ao projeto a gente tem que ter todo o cuidado porque daqui a pouco podemos perder aquilo ali e aquela área contém uma boa parte da nossa história e é um espaço público muito precioso não só para Florianópolis mas também para Santa Catarina portanto quero aqui declarar meu voto também contrário ao projeto era isso presidente continua a discussão deputado Waldir Cobalquini senhor presidente na mesma linha do deputado João Amin do deputado José Milton esse é um patrimônio de Santa Catarina de todos os catarinenses não há o que substituir esse espaço que remonta a nossa história a nossa arquitetura por um como bem disse o deputado João Amin por uma área de especulação imobiliária acho que os catarinenses entendem de que embora o respeito que a gente tenha pela iniciativa parlamentar e de todos mas nesse caso específico penso que não há como nós aprovarmos esse projeto aliás todos os projetos que tenham por fim esse tipo de finalidade que não pública a postura nossa creio que deva ser contada e especificamente em relação a esse meu voto é contrário deputado Moacir Sopel se acompanha o presidente deputado Milton Alves na mesma esteira do deputado João deputado José Milton e do deputado Cobalquini eu compreendo a preocupação do deputado Gessé e realmente a gente ter alguns imóveis que de pouco uso que possam ser alienados mas a casa da agronômica mesmo que não venha a ser a residência oficial desse governador ou de outro governo ele é um patrimônio histórico de Santa Catarina e se nós conhecemos quem conhece e vê as oportunidades que os países oferecem com patrimônios históricos mostrando como pontos turísticos eu não vejo que nós temos vamos ter essa tenhamos que ter essa sensibilidade de manter esse patrimônio como um patrimônio público e se não servir mais para a residência do governador que ele seja usado realmente para mostrar a história de Santa Catarina quem não mantém a sua história dificilmente manterá o seu futuro eu não tenho nenhuma dúvida disso era esse meu voto é contrário obrigado deputado Fabiano da Luz eu me manifesto também favorável ao patrimônio se manter público por esse motivo se nós derrubarmos o parecer do deputado Mocelin eu me proponho a fazer aqui verbalmente o parecer contrário e depois eu entrego o parecer escrito deputado Maurício Cudillac eu poderia deputado Maurício Cudillac com a palavra sim senhor presidente eu entendo que foi bem explanada a questão da história de Santa Catarina nós temos certos rituais dos cargos que tem que ser obedecido eu vejo que ali fala a casa do governador não é a casa do governador é o local onde são recebidas as autoridades onde são feitas realizadas as reuniões então para se desfazer para querer desmoralizar dentro desse processo de destruição da política que está sendo feito é tentar desmoralizar o ambiente eu vejo que é um ambiente necessário que tem que ser preservado que deve permanecer no governo do estado e deve continuar sendo utilizado como é um local de reuniões onde o governador do estado consegue receber o cidadão empresário todos para para reuniões então tem que se desmistificar que ali é a casa do governador na verdade lá é o local dos espaços das reuniões e se criou essa falta falsa imagem eu sou contrário ao projeto e acompanho o pensamento deputado dos demais deputados deputado coronel morcelino também quero aproveitar por tudo que foi discutido aqui eu não sou contrário mas foi tudo questão de mérito nós estamos na CCJ a gente está discutindo questão de legalidade e constitucionalidade esse projeto que o deputado Gessé Lopes está propondo revogar foi de iniciativa de um parlamentar que inclusive o governador vetou e foi derrubado o veto aqui na assembleia então nós estamos depois nas comissões de mérito pode ser discutido isso tudo e no dia da votação do projeto podem ser contrários mas aqui eu acho um pouco de incoerência reprovar um projeto de lei que derruba que revoga uma outra lei que foi de iniciativa parlamentar é só essa explicação que eu gostaria de fazer não estou entrando na questão de mérito de forma alguma como todos já se manifestaram eu vou colocar o parecer do relator em votação os deputados que concordam com o parecer do relator que é pela admissibilidade permaneçam como estão os contrários que se manifestem rejeitado o projeto pedimos então para o deputado Fabiano da Luz fazer o voto vencedor eu gostaria de declarar voto declaração de voto deputado João Amin o projeto e o parlamentar que o deputado Mocelin mencionou sou eu é óbvio que o governo iria vetar o meu projeto na época ele queria comercializar parte do terreno e ele não ia tentando comercializar aproveitar sancionar um projeto que tentava impedir isso e eu acredito que a CCJ realmente tem que discutir a admissibilidade constitucionalidade porém essa admissibilidade e essa constitucionalidade vai de encontro a outro projeto então não tem como você ter duas opiniões sobre o mesmo assunto presidente pelo artigo 145 nem precisa relatar ele já morre aqui projeto ok de acordo continuamos com a pauta deputado coronel Mocelin com a palavra relatoria do PL 0120.8 2021 de autoria do deputado Nilson Berlanda que estabelece diretrizes para a política do diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede de saúde estadual pública e privada institui o dia estadual do combate à depressão pós-parto essa proposta de lei que estabelece diretrizes para a política do estado que cuida da saúde das mulheres no pós-parto institui o dia estadual do combate à depressão pós-parto que seria o primeiro domingo do mês de março por tratar de matéria extremamente técnica e pela extensão das atribuições criadas no PL eu proponho a inteligência da casa civil e a secretaria de estado da saúde parecer ao PL 120.8 2021 de autoria do deputado Nilson Berlanda parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permanece como estão aprovado o parecer a relatoria do PL 25.0 2021 de autoria da deputada Paulinha que cria o banco comunitário de cadeiras de roda em instrumentos similares e adota outras providências o projeto já teve pedido de diligência aprovado por esta comissão que não foi atendido ainda até o momento então eu proponho um novo pedido de diligência à secretaria do estado de desenvolvimento social parecer ao PL 25.0 2021 de autoria da deputada Paulinha parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permanece como estão aprovado o parecer era isso presidente obrigado deputado coronel vamos relinco a palavra deputado Waldir Cobalchini senhor presidente senhora deputada Paulinha senhores deputados EPL 0363.3 2017 de autoria da deputada Dirce Heiderscheidt cujo reimento dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho em agências de emprego e de vagas nas escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e de seus filhos e adota outras providências esse projeto ele foi deliberado por essa comissão de justiça quando foi relator e antes seguiu toda a tramitação dá para ver pela pelo ano em que ele foi protocolado 2017 e eu acatei uma das emendas do deputado Comim foi então a deliberação em plenário e recebeu no plenário uma emenda substitutiva global da deputada Ana Campagnolo e com toda com a devida vênia a deputada Ana Campagnolo e o meu o meu voto eu vou fazer até para rememorizar os deputados para que conheçam a emenda que ela apresentou e o texto do projeto original eu vou eu vou manter aquilo que que apresentei aliás que os deputados apresentaram em todas as comissões por onde tramitou esse projeto a emenda da deputada Ana Campagnolo prevê no artigo primeiro uma alteração quando a deputada Dirce usa para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar a deputada Ana Campagnolo propõe que para pessoas vítimas de violência doméstica ou familiar no seu artigo primeiro no artigo segundo o projeto original fica estabelecido atendimento prioritário para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar já a deputada Ana no mesmo sentido propõe que fica estabelecido atendimento prioritário para pessoas em resumo as alterações trazidas no artigo primeiro e segundo da emenda substitutiva global de plenário as folhas 61 pretende alterar as expressões como disse mulheres por pessoas da emenda substitutiva global as folhas 33 trazendo na sua justificativa a redação esculpida no artigo terceiro do artigo quinto inciso primeiro da Constituição Federal de que todos são iguais em direitos e obrigações independente de sexo a emenda substitutiva global as folhas 61 ora em análise também pretende alterar a redação do artigo terceiro da subemenda modificativa edes folhas 64 e a meu juízo a emenda substitutiva global pretende alterar a redação do artigo terceiro para dar prioridade do atendimento de violência doméstica ou familiar por meio de apresentação de decisão judicial que receber a denúncia em ação criminal ou que aplicar medidas protetivas ou restritivas enquanto a subemenda modificativa pretendia dar o atendimento prioritário à violência doméstica ou familiar por meio de declaração por decisão judicial liminar ou recebimento da denúncia quanto ao mérito da proposição da emenda substitutiva global de plenário verifique-se quanto aos artigos primeiro e segundo que a autora pretende valer-se das redações dadas pelos artigos terceiro e quinto inciso primeiro da Constituição Federal utilizando-se do argumento de que todos como disse são iguais em direitos e obrigações independente de sexo e a proposta original bem como a emenda substitutiva desde sempre pretendeu dar atendimento prioritário às mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e de seus filhos fato este que quando efetivamente vem a acontecer alcança em sua grande maioria as mulheres e seus filhos nas residências ou espaços de convívio familiar em nosso país é justamente isso que se pretende dar guarida jurídica às mulheres vítimas de violência familiar e de seus filhos ademais nenhuma justificativa para esta pretensa alteração foi trazida na apresentação da emenda substitutiva global as folhas 61 o que não deve a meu juízo prosperar mantendo-se a possibilidade do atendimento prioritário desde que a mulher apresente declaração por decisão judicial liminar ou no recebimento da denúncia assim no âmbito desta comissão de justiça voto pela rejeição da emenda substitutiva global de plenário mantendo a emenda substitutiva global e a subemenda modificativa as folhas 44 com base no inciso primeiro do artigo 72 combinado com o parágrafo único do artigo 144 ambos do regimento interno devendo seguir os seus trâmites regimentais esse é o meu voto senhor presidente parecer e voto ao pl363.3 2017 de autoria da deputada Dirce Heidecheid parecer pela admissibilidade da matéria com rejeição da emenda substitutiva global de autoria da deputada Ana Campagnolo em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como estão aprovado o parecer pela ordem presidente pela ordem antes do deputado Cobalquini seguir com o seu relatório já que estamos falando de um projeto de lei que trata de violência aquilo que a gente vê nos jornais sobre o que acontece nos Estados Unidos chegou também a Santa Catarina hoje pela manhã um homem invadiu uma creche no município de Saudades e a princípio se falam em quatro óbitos teria matado duas professoras e duas crianças e falam sem mais feridos inclusive o homem foi ferido pela polícia levado ao hospital parece que agora a população invadiu o hospital estão tentando transferir o rapaz para um outro local mas para ver como a questão violência muitas vezes mexe com o psicológico das pessoas um jovem cometendo crimes numa creche no interior de Santa Catarina Saudades que notícia triste lá no interior do nosso estado na pacata Saudades continuo com a palavra o deputado Cobalchini parece mentira isso que nosso estado isso possa acontecer a gente vê isso como disse o deputado Fabiano como notícia internacional mas aqui em Santa Catarina realmente não dá para a gente aliás não aceitamos em lugar nenhum muito menos aqui projeto 109.2 2021 de autoria do deputado Mocelin que altera a lei número 16 402 2014 para implementar o abastecimento do veículo por meio de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo do GNV antes de fazer a análise da admissibilidade deputado Mocelin com a devida com o devido respeito eu entendo que a gente deva requerer a diligência até porque envolve vários órgãos e penso que seja importante embora no mérito eu concordo plenamente com o seu projeto e assim vou me manifestar mais adiante mas eu proponho aqui a casa civil a procuradoria geral do estado a secretaria da fazenda a secretaria reduzimento econômico sustentável a polícia militar a companhia de gás PC gás e além disso ainda o PROCON e o conselho estadual de combate a pirataria é como e voto na verdade não voto ainda eu faço uma apresentação de requerimento de diligência parecer ao PL 109.2 de 2021 de autoria do deputado coronel Mousselin parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão para discutir presidente deputado coronel Mousselin poderia solicitar diligência também para a associação catarinense de organismo de inspeção a COI que é o organismo de engenharia vicular credenciada pelo Inmetro obrigado presidente perfeitamente presidente com a concordância do relator coloco em votação os deputados que concordam com o parecer permanecem como estão aprovado o parecer do relator projeto de lei 114.0 2021 da autoria do eminente deputado Fabiano da Luz cujo elemento fica incluídas as pessoas com deficiência física intelectual visual auditiva múltipla e com transtorno do aspecto autista como grupo prioritar do plano estadual de vacinação contra a COVID-19 no estado de Santa Catarina embora julgo absolutamente meritório o projeto mas até para que o estado tenha o controle de situações assim entendo que a gente deva ouvir a secretaria do estado da saúde posteriormente no retorno da diligência certamente que nós vamos aprovar o projeto do deputado Fabiano da Luz tanto nesta comissão como nas demais comissões e em plenário faço então o requerimento de diligência do referido projeto 114.0 de 2021 parecer o PL 114.0 de 2021 de autoria do deputado Fabiano da Luz o parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permaneçam como estão aprovado o parecer Obrigado deputado Cobalquini com a palavra deputado Moacir Sopelsa Muito obrigado senhor presidente senhores deputados senhora deputada Paulinha eu tenho senhor presidente o projeto de lei PL 017.0 2021 de autoria da deputada Paulinha que altera a lei 17.335 de 2017 para incluir no calendário oficial do estado de Santa Catarina o dia estadual pela vacinação em defesa dos trabalhadores da saúde a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro e adota outras providências o projeto de lei senhores deputados senhora deputada é um é um projeto meritório é apenas o projeto é constitucional está adequado quanto a sua iniciativa e natureza e natureza entretanto é necessário apresentação de emenda substitutiva global para adequar a técnica legislativa e suprimir o artigo segundo do texto para manter sua constitucionalidade pois se trata apenas de escolha de data comemorativa e não criar novas atribuições ou despesas ao poder executivo estadual é por isso o meu voto é pela admissibilidade é o projeto de lei número 017.0 2021 com emenda substitutiva global em anexo e reservada a análise de mérito na comissão de saúde eu voto senhor presidente parecer o PL 17.0 2021 de autoria da deputada paulinha o parecer e voto do relator é pela admissibilidade com a emenda substitutiva global em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam permanece como estão aprovado o parecer eu tenho eu tenho também senhor presidente projeto de lei de autoria do deputado Milton Hobbes projeto de lei número 104.8 2021 que isenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual intermunicipal de comunicação ICMS as operações externas com equipamentos de irrigação destinados ao uso na agricultura horticultura de Santa Catarina e o autor o deputado Milton Hobbes parabéns deputado Milton Hobbes pelo projeto argumento ao autor que enquanto vigente o convênio número 54 de 8 de abril de 2021 com o faz a referida isenção torna-se benefício importante e estratégico para a manutenção e o desenvolvimento da agricultura catarinense que o mesmo diante de qualquer crise mesmo diante de qualquer crise econômica mantém-se firme com base na nossa economia o projeto de lei tem amparo legal porque tem aprovação do confaz e eu queria apenas deputado Milton Hobbes de cumprimentar e dizer aos senhores deputados se nós que estamos passando nesse momento a segunda estiagem do ano no oeste de Santa Catarina e se nós vermos o prejuízo que isso está trazendo para o pequeno produtor principalmente na produção de leite tem o deputado Fabiano os deputados que mais convivem com o oeste de Santa Catarina deputado Maurício e aqui todos deputado Cobalchini eu não sei o que vai acontecer com a produção de leite no estado de Santa Catarina nós estamos pagando hoje por um quilo de ração em torno de dois reais dois reais e dez centavos e nós estamos produzindo leite para comercializar de um e oitenta até dois reais o litro não tem pastagem nós temos uma uma seca uma estiagem que acabou com as pastagens inclusive com o início de geadas no mês ainda no mês de abril então esse projeto aliás nós deveríamos pensar e fazer com que todos os equipamentos agrícolas aquilo que fosse de imposto estadual aliás de imposto federal também não deveria existir deputado Milton Alves por isso eu voto pela aprovação do projeto devendo prosseguir na comissão de finanças e na comissão de agricultura esse é o meu voto favorável obrigado deputado nosso sopelsa parecer ao pl 104 ponto 8 2021 de autoria desse deputado o parecer voto é pela aprovação pela descibilidade e discutindo a matéria eu gostaria de fazer um adendo aqui deputado sopelsa que nós propusemos esse projeto de lei amparado por uma decisão do CONFAS mas ele tem deputado Maurício Cudillac um sentido pedagógico aqui que a gente quer procurar e aí a expertise do deputado sopelsa deputado cobalquine que convive o oeste de Santa Catarina deputado Fabiano deputado Maurício deputado José Milton Schaefer que é agrônomo por profissão os estudos que nós temos indicam que o estado de Santa Catarina vai continuar sofrendo nos próximos anos com o agravamento desse fenômeno da estiagem isso estudos que nós temos no estado de Santa Catarina hoje lá da defesa civil os modelos meteorológicos mostram isso infelizmente para o nosso estado então o objetivo desse projeto de lei deputado Maurício sopelsa é instigar o governo de Santa Catarina a criar políticas de incentivo e de financiamento aos programas de irrigação para que conscientize o nosso agricultor o nosso pessoal do agronegócio que nós temos que investir o governo tem que estender essa mão com fontes de financiamento e com incentivo e estudos que a nossa EPAGRE se dá que podem contribuir para que o nosso modelo da agricultura familiar e do agronegócio de Santa Catarina não corra risco de estar amargando grandes prejuízos nas próximas safras porque esse fenômeno infelizmente pelas previsões de médio e longo prazo eles vão continuar se agravando então nesse sentido deputado Sopelso vossa excelência que tem uma experiência tão grande com a agricultura tendo sido secretário do estado da agricultura nós temos que a partir desse projeto de lei sim começarmos a instigar programas de governo que possam conscientizar e incentivar os nossos produtores rurais para investirem em programas de irrigação para que nós continuamos com esse modelo então queria fazer esse adendo a vossas excelências em seguida colocar em apreciação deputado Valdir Cobalquini com a palavra muito breve senhor presidente não pretendo me alongar já votarei sim a favor mas é impressionante eu sou um pequeno produtor rural impressionante as cenas que a gente vê hoje no meio rural no grande oeste de Santa Catarina a gente estava acostumado a ver isso no nordeste brasileiro infelizmente Santa Catarina já nos últimos anos tem tido a incidência praticamente agora passou a ser todos os anos e não vejo outra solução que não seja a irrigação porque a água para o consumo humano está sendo abastecida e para os animais está sendo abastecido em muitos municípios pelas prefeituras mas não tem solução para a falta de chuva para o pasto necessário para os nossos animais aqui eu sou Pelsa que é o presidente da frente parlamentar do leito e fala com muita propriedade então penso que esse projeto ele instiga sim quero reforçar instiga é o governo de Santa Catarina é uma questão de Estado e não deste ou daquele governo mas ele instiga que nós tenhamos um programa que atenda a todos os agricultores então esse é um projeto muito importante pode até esbarrar daqui um pouco procuradoria geral que sempre analisa muito a questão de legalidade de criação de despesas etc e tal mas eu vejo imprescindível que nós venhamos a ter um programa estadual que atenda a todos os agricultores para fazer face a um problema que cada vez mais se agrava obrigado deputado Cobalchini alguém mais para discutir a matéria não havendo quem queira discutir colocamos a mesma em votação deputados que concordam peço vista em gabinete presidente vista em gabinete deputado João Amin com a palavra deputado Maurício Scudillac obrigado senhor presidente eu tenho para relatar projeto 365.5 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda que dispõe sobre a permissão do uso do telefone celular em sala de aula da escola pública e privada para o desenvolvimento de atividades didático pedagógicas no âmbito do estado de Santa Catarina eu particularmente tenho posicionamento contrário a nossa ingerência nessa regulamentação do que pode ou não pode em sala de aula acho que isso é da educação mas eu solicito aqui diligências a procuradoria geral do estado e a secretaria do estado da educação para que se manifeste sobre a matéria a fim de substanciar as decisões a serem tomadas em prol da população catarinense é pela diligência senhor presidente parecer ao PL 365.5 2020 de autoria do deputado Nilson Berlando parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam permanece como estão aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 307.6 2020 de autoria do deputado Felipe Estevam que institui o programa geral da saúde mental das polícias do estado de Santa Catarina a indenização em decorrência de suicídio de policial e adota outras providências entendo que tem vício de iniciativa e fizemos o estudo aí da constitucionalidade e da legalidade dentro do do projeto a polícia militar e o corpo de bobeiros informaram que o projeto contém vício de iniciativa não é deles apreciar mas pois a proposta trata da organização da polícia e do corpo de bombeiros o que é matéria de iniciativa privativa do governador do estado a secretaria de estado de saúde através do núcleo estadual de saúde mental emitiu o parecer 70 2020 com o seguinte argumento outro aspecto para embasar a justificativa de que de que a área técnica da saúde mental é desfavorável ao projeto de lei é o respeito a respeito da parte indenizatória contida no documento pois trata-se de um fator que poderá potencializar o risco do suicídio a ser consumado a nossa compreensão diante da prática dos atendimentos realizados às pessoas com ideações suicida mostra que o vínculo familiar e sua preocupação proveniente de recursos monetários para permanência e subsistência da família são fatores protetivos para o suicídio isso aí preocupa pagar pelo suicídio é incentivar alguém que já está doente e queira trazer um benefício para a família a prevenção do suicídio deve ocorrer a partir de um processo e conjunto de ações seja ela educacionais ou informativas e deve incluir intervenções e articulações no âmbito familiar cultural e social considerando a rede de atenção psicossocial do seu território cuja programação e fluxograma dos atendimentos dos serviços de saúde são organizados mediante necessidades das comunidades e dos usuários nela inseridos dessa forma verifico que o projeto incorre em vice-teoria e também por legislar sobre a organização e funcionamento da administração pública e por interferir na organização da polícia militar e corpo de bombeiro militar bem como acarretar em despesa ou executivo conforme exposto na constituição ante o exposto ausentes os aspectos legais constitucionais e de interesse público voto pela rejeição do projeto 307.6 de autoria do deputado Felipe Estevam é o relatório senhor presidente parecer o PL 307.6 2020 de autoria do deputado Felipe Estevam parecer e voto do relator pela rejeição da matéria em discussão não havendo quem queira discutir presidente eu vou pedir vista em gabinete deputado coronel Mocelin vistas em gabinete deputado coronel Mocelin continua com a palavra deputado Maurício Cudilar para ser a mensagem de veto 499 2020 dispõe-se o veto total ao projeto de lei número 87.2 2020 da autoria da deputada Ada de Luca que proíbe a dispensa dos agentes públicos que menciona admitidos em caráter temporário na forma da lei complementar número 260 2004 durante o período de situação de emergência ou estado de calamidade no estado de Santa Catarina decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus e nos seis meses subsequentes esse projeto chegou na casa houve a juntada de três outros projetos um de autoria esse primeiro ou são três projetos esse primeiro deputado Ada de Luca o segundo de minha autoria que foi o que teve a redação acolhida e um falava em dois anos falava em prazo de prorrogação desse contrato e o nosso falou em durante a pandemia os próximos seis meses e um do deputado Felipe Estevam que também foi juntado a esse único projeto conforme já exposto o excelentíssimo governador vetou de forma total autógrafa o projeto de lei 87.2 com base no parecer da Secretaria de Estado da Fazenda Contraladoria Geral do Estado Secretaria de Estado de Administração e da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria de Administração Prisional e Sócio-Educativo conforme pareceres das manifestações todos os órgãos opinaram pela inconstitucionalidade por vista de iniciativa pois invade competência do chefe do Poder Executivo contudo durante a análise do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e demais comissões de mérito o projeto foi aprovado pois se verificou que está amplamente amparado pela constitucionalidade e interesse público a situação em que nos encontramos atualmente ou seja a decretação do Estado de Calamidade a nível estadual e federal faz com que nossa rotina seja completamente alterada é sabido que vários são os impactos sociais e econômicos ocorridos nos últimos tempos em virtude do período de exceção em que nos encontramos diante tal fato a emenda constitucional número 6 de 7 de maio de 2020 dispensa observância do parágrafo primeiro do artigo 169 da Constituição Federal e das limitações legais relativas às proposições legislativas que acarretem aumento de despesas durante o período de calamidade pública e exclusivamente para o seu enfrentamento conforme se verifica oportuno consignar que a luz de recém-decisão do STF prolatada na ADIM 6357 o afastamento das exigentes que trata o artigo 3º da mencionada norma constitucional se aplica a todos os entes federativos que nos termos constitucionais e legais tenham decretado estado de calamidade pública decorrente de pandemia do Covid desde que com vigência e efeitos restritivos a sua duração nesse viés a lei federal 173 de 27 de maio de 2020 veda a contratação e a admissão de pessoal que acarretem aumento de despesas até 31 de dezembro de 2021 conforme expõe aqui eu iria citar os termos da lei o que não vou fazer para ser mais rápido no relatório vale ressaltar que os agentes de contrato temporário não ocupam cargos públicos pois conforme a constituição artigo 67 a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada de livre nomeação e exoneração ou seja a contratação dos concursados é considerada afronta hoje perante a lei ao artigo 173 com relação ao mérito as medidas previstas no projeto de lei revelam-se oportunas e convenientes ao interesse público na medida em que buscam assegurar ao Estado a continuidade da prestação eficiente de serviços públicos imprescindíveis à coletividade no caso exercida pela segurança pública e pela Secretaria de Estado da Saúde e por aqueles agentes admitidos em caráter temporário o projeto tem efeito social louvável pois evitaria que diante de uma crise econômica associada e decorrência da pandemia esses agentes temporários tenham os contratos encerrados com luz desse modo que é proveniente a manutenção desse projeto de lei queria registrar que estão inclusive aqui na casa alguns aprovados do último concurso deputado Zé Milton e que não existe conflito inclusive a própria secretaria senhor presidente está buscando que nesse caso de contratação nós temos 600 agentes 600 aprovados um concurso 900 aguardando nomeação e a Secretaria da Justiça está buscando junto à Justiça autorização para nomeação desses agentes enquanto isso não ocorre o que nós pretendemos com a lei é permitir que possa se manter os temporários que estão exercendo as funções ninguém quer aumentar o número de temporários que sabem que sua atividade é temporária não ocupa um cargo é para preencher uma necessidade emergencial então o nosso parecer é pela rejeição do veto para permitir que caso a Secretaria de Justiça necessite se utilize dos agentes temporários continue se utilizando dos agentes temporários em que pese somos favoráveis que a Secretaria de Justiça consiga junto à Justiça autorização para nomeação e já que nós somos defensores todos os deputados aqui da polícia penal e da efetividade dos agentes penais então esse momento de manutenção da gente temporário é para a situação eventual que o Estado enfrenta então o meu voto é pela derrubada do veto a rejeição do veto apresentado pelo senhor governador do Estado aparecer a mensagem de veto 499 2020 de autoria do governo do Estado que veta total o PL 87 ponto 20 de autoria da deputada de lucro parecer do relator é pela rejeição ao veto em discussão a matéria deputado José Milton Schaefer presidente apenas para manifestar nosso apoio ao voto do eminente deputado Maurício Scudillac pela rejeição do veto porque cria condições para que o governo possa manter todo o trabalho que nós temos aqui em Santa Catarina nós sabemos da defasagem que existe hoje em Santa Catarina de agentes prisionais nós temos algumas penitenciárias já construídas e ainda não abertas por falta de efetivo e isso causa um transtorno muito grande superlotação em outras penitenciárias então obviamente que esse projeto que autoriza ele dá condições para que o governo possa no mais curto assim que se resolva essa questão do artigo 173 que autoriza os estados a contratar funcionários eu acho que a pandemia nós já passamos de um ano acho que agora é hora também de rever algumas legislações principalmente nessa do setor público porque tem áreas que estão precisando de funcionários e tanto prefeito quanto governadores não pode chamá-los em função da vedação legal na questão do aumento de despesa nós já temos agora algumas equações montadas que permite ao gestor planejar a situação financeira seja de uma prefeitura seja do governo do estado e nós temos um concurso com uma série de profissionais aprovados inclusive com número de excedentes também aprovados que eu quero aqui manifestar meu apoio a essas pessoas que prestaram concurso público e que estão aguardando uma oportunidade para trabalhar também no sistema penitenciário catarinense mas enquanto isso não se viabiliza nós precisamos manter os serviços e nada mais justo do que ao derrubar esse veto criar condições para que o governo do estado possa manter o trabalho no sistema penitenciário que aliás Santa Catarina é referência para o Brasil no seu sistema de penitenciário catarinense e quero render aqui uma homenagem a todos aqueles que trabalham nesta importante atividade do estado era isso palavra deputado João Almey eu queria até cumprimentar o relator e concordar também com o deputado Zé Milton o deputado Maurício Cudilac ele foi conhecedor da segurança como é ele foi habilidoso em conseguir adequar nessa discussão uma situação que é bem complexa poxa é óbvio que e aqui quero frisar ACT tem que ser temporário isso não tira a responsabilidade e a importância de quem trabalha na educação na saúde e também na segurança pública até porque é uma função uma profissão muito complexa muito difícil então aqui os nossos profissionais agentes policiais penais eles têm que ser reconhecidos na função e no seu dia a dia quando eu fui relator do projeto na CCJ eu até retirei o que dizia dos seis meses subsequentes primeiro porque a gente não sabe quanto vai terminar a pandemia e estender por mais seis meses algo que a legislação federal já impede de chamar seria um absurdo naquele momento achei isso necessário foi aprovado na CCJ porém vetado agora pelo governo do estado o que eu gostaria de frisar é o que o próprio deputado Zé Milton já frisou há um concurso que foi executado há pessoais excedentes e tem dois fatores aqui que tem que ser mencionados são 600 vagas para o cargo de agente penitenciário são 600 famílias que já fizeram o seu planejamento que foram aprovados e que precisam ser reconhecidos no momento que for necessário e possível juridicamente já que há essa legislação federal e é óbvio que nesse meio tempo as penitenciárias não podem ficar sem os profissionais necessários para o o dia a dia do da função que é muito importante friso mais uma vez repito do agente penitenciário então queria parabenizar o deputado Maurício que relata o veto de maneira correta mas a gente tem que torcer para que o mais rápido possível as pessoas que passaram no concurso sejam chamadas com a palavra o deputado Fabiano da Luz senhor presidente eu quero aqui também colaborar e seguir com o voto do relator o deputado Maurício Scudlar que até porque nós não estamos trocando os concursados pelos ACT assim como os concursados não podem ser chamados nesse momento nós estamos possibilitando ao estado estender o contrato dos ACT para que justamente não se fiquem locais sem a presença desse segurança por isso que nós votamos com o relator Maurício Scudlar que nesse momento encerrada a discussão não havendo mais quem queira discutir em votação o parecer do relator que é pela rejeição do veto os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado o parecer senhor presidente eu tenho para relatar projeto de lei 295.8 2020 que dispõe que proíbe a instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos no período urbano perímetro urbano do município de Tangará parecer pela tramitação regimental é o nosso voto pela aprovação esse projeto é de autoria do eminente deputado Valdir Cobalquini e está nesta casa já desde 3 de setembro de 2020 ele preenche todos os critérios referentes à legalidade a proposição tem em seu escopo o intuito louvável de proteção ao meio ambiente garantia de todos os cidadãos insculpida na magna carta republicana assim no meu entender a lei 295 projeto de lei 295.8 2020 cumpre todos os requisitos legais institucionais devendo ter seu segmento regimental meu parecer é pela aprovação já a matéria de conhecimento dos senhores deputados que compõem a comissão nós temos três usinas hidrelétricas no perímetro urbano do município de Tangará um sistema de o rio lá faz quase uma ferradura em torno da cidade e agora existe a possibilidade de um projeto que iria na parte de cima do rio ali fazer uma nova um novo aproveitamento mas com canalização de uma parte da volta do rio para a outra onde deixaria a cidade e toda com redução no sistema de água então por essa razão já ir falando do mérito mas da constitucionalidade nosso parecer senhor presidente é pela aprovação parecer ao PL 295.8 de 2020 de autoria do deputado Valdir Cobalchini parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria em discussão rapidamente presidente deputado Valdir Cobalchini autor da matéria deputado relator explicou bem eu quero deixar claro que não sou contra de jeito nenhum aproveitamento do potencial hídrico seja para CGH que é o caso das existentes aqui ou DPCH são três usinas hidrelétricas já já de muitos e muitos anos uma delas abastece o hospital por exemplo e outras duas abastecem duas empresas deputado Maurício de grande porte para os padrões de Tangará uma dessas empresas tem 400 funcionários e se nós não não e se nós possibilitarmos um novo aproveitamento veja que o projeto proíbe novos se digamos nós não coibirmos isso o que vai acontecer as três CGH não fazem mais sentido não tem mais água para gerar energia além da questão cênica e sanitária da cidade que vai ter um fileto de água correndo correndo sobre as pedras praticamente some o rio do peixe então isso a gente vai ter condições de discutir depois no mérito mas para deixar claro o porquê o intuito não é proibir absolutamente mas neste caso específico sim então eu queria apenas dar uma explicação porque a comunidade nos cobra a comunidade de Tangará somos representantes dessa cidade e acho que nesse momento aqui tem que prevalecer a questão lógica em outros locais em outras circunstâncias nós aprovamos sim mas nesta situação específica aqui não há a meu juízo claro que nós vamos ter depois a possibilidade de debater e virar plenário que de forma soberana vai decidir apenas para complementar as explicações já muito bem oferecidas pelo deputado relator colocadas todas as explanações pelo relator e pelo autor da matéria colocamos a mesma em votação os deputados que concordam com o parecer permanecem como estão aprovado o parecer obrigado deputado Maurício Cudillac com a palavra deputado José Milton Schaefer presidente Milton Alves eu vou pedir para relatar esses dois dois ofícios na próxima sessão tendo em vista que faltou aí um outro documento agora de última hora e nós vamos deixar para a próxima semana e nós relatamos ele juntamente com outros projetos está ok de acordo deputado passamos imediatamente nós recebemos nós recebemos da presidência da casa um despacho pedindo a CCJ a manifestação sobre o parecer ao requerimento de constituição de comissão parlamentar de inquérito eu em virtude do prazo colocado de duas sessões avoquei a matéria e após ouvido a procuradoria da casa eu passo a ler então o resumo do relatório que nos foi pedido para deliberarmos relatório e voto a consulta submetida pelo presidente da assembleia legislativa comissão de constituição e justiça referente a requerimento de constituição de comissão parlamentar de inquérito constituição da comissão parlamentar de inquérito visando investigar ilicitudes praticadas na gestão pública do porto de São Francisco do Sul em procedimentos licitatórios recentes durante o período da pandemia covid-19 bem como a ocorrência de improbidade usurpação inoperância inércia prática de monopólio descaso e sucateamento do terminal de grãos autor deputado Gessé Lopes é o relatório avoco para relatório e voto a consulta referente a requerimento de constituição de comissão parlamentar de inquérito submetido a esta comissão de constituição e justiça pelo presidente da assembleia legislativa do estado de Santa Catarina com fundamento no parágrafo terceiro do artigo 41 da Rialesc o requerimento protocolado objetivo investigar ilicitudes praticadas na gestão pública do porto de São Francisco do Sul em procedimentos solicitatórios recentes durante o período da pandemia covid-19 bem como a ocorrência de improbidade usurpação inoperância inércia prática de monopólio descaso e sucateamento do terminal de grãos de ordem do presidente da leste que inicialmente o requerimento foi submetido à procuradoria para análise e manifestação acerca das formalidades constitucionais e regimentais inerentes à espécie procedimental do exame do exame da procuradoria resultou o parecer técnico número 94 2021 que destaca os requisitos formais para constituição de CPIs quais sejam 1 requerimento de no mínimo um terço dos membros da casa 2 fato determinado e 3 prazo certo o órgão jurídico reconheceu atendidas as formalidades atinentes aos itens 1 e 3 ou seja respectivamente ao número mínimo de adesões e assinaturas à proposição e a delimitação do prazo certo de 120 dias sobre a análise do fato determinado aquele órgão jurídico opinou pela não satisfação de tal requisito formal em face da genérica e subjetiva requisição de apuração de alegadas usurpações inoperância inércia e descaso de ações públicas referente à gestão administrativa de licitação de licitações no âmbito do porto de São Francisco do Sul durante a pandemia da covid-19 o parecer destaca ainda a necessidade imprescindível do requerimento de escrever fatos concretos passíveis de investigação nos delimitados termos que apresenta ademais ressalta a procuradoria que a necessidade de se apontar fato determinado reside na garantia inerente ao contraditório e ampla defesa fundamentos basilares do devido processo legal por fim a procuradoria da casa concluiu pelo não preenchimento das formalidades constitucionais e regimentais no que concerne ao fato determinado opinando pela rejeição e arquivamento do pleito esse é o relatório do voto da análise da matéria em atenção aos comandos atinentes a este colegiado verifico que a instalação de comissão denota a atenção dos requisitos citados ademais a verificação do atendimento aos requisitos constitucionais com vistas a constituição da CPI cabe ao presidente da assembleia legislativa consoante prescrevem as disposições regimentais todavia é facultado ao presidente da casa mesmo tendo previamente submetido o requerimento a análise técnica da procuradoria na hipótese de persistir dúvida quanto ao fato determinado ou a respeito da sua caracterização submeter em consulta o requerimento a esta CCJ conforme estabelecido no artigo 41 parágrafo 3º também do regimento interno desta forma é nítido que a constituição da CPI nesta casa legislativa só faz sentido do ponto de vista da fiscalização dos atos do poder executivo quando destinada a apurar fato determinado o qual por sua vez deve estar caracterizado de forma bem delimitada e precisa nesse mesmo sentido menciono doutrina citada no parecer da procuradoria a caracterização precisa do fato a ser apurado é indispensável a legalidade da CPI sendo elemento fundamental do próprio requerimento de criação da CPI tal exigência se explica pela força coercitiva das comissões Alencar 2005 página 48 assim sendo também no meu entendimento a apuração relativa a usurpações inoperância inércia e descaso constantes no rol de objetivos apresentados no requerimento caracterizam imprecisão e subjetividade dos fatos a serem apurados ou incorrem na imprecisão e na ausência de limitação dos poderes investigatórios impossibilitando inclusive que a casa legislativa tenha pleno conhecimento das intenções da criação do seu órgão fracionário ante o exposto com fundamento nos artigos 47 para o terceiro da constituição do estado com comitante com os comandos regimentais artigo 41.3 65.2b 72.3 130 e 136 submeto a deliberação do colegiado desta comissão de construção e justiça a presente manifestação em face de consulta formulada pelo presidente da assembleia legislativa corroborando o entendimento exarado pela procuradoria no parecer técnico 94.2001 e apresento este voto no sentido de recomendar ao presidente da assembleia legislativa a rejeição e o consequente arquivamento do requerimento de construção de comissão parlamentar inquérito com constantes as páginas 3 a 9 em discussão a matéria presidente eu me manifesto contrário e até estava aqui conversando com um parceiro de CPI o deputado Fabiano eu não vou eu não vou eu não precisei votar esse tipo de requerimento em duas CPIs que eu tive oportunidade de participar aqui na casa até o momento a ponte é Cílio Luz CPI da ponte é Cílio Luz e a CPI dos respiradores então apenas por isso eu voto contrário continuem discussão a matéria não havendo quem queira discutir coloco em votação o parecer deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão os contrários que se manifestem voto contrário do deputado João Amin parecer ao projeto de lei 135 ponto 4 2021 que dispõe sobre a implementação do diploma digital no âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências autor deputado Jair Mioto trata-se de proposição de autoridade relativa que visa instituir a emissão do diploma digital pelas instituições de ensino superior de Santa Catarina o texto legal prevê a vinculação da regra pretendida ao padrão estabelecido pela portaria 33018 que institui o diploma digital no âmbito das instituições de ensino superior pertencentes ao sistema federal de ensino bem como o procedimento de implementação de soluções técnicas para emissão do diploma legal estabelecido pela nota técnica 1319 ambas do Ministério da Educação o autor também prevê a autonomia da instituição para aplicação da arte gráfica de acordo com os padrões estabelecidos na normativa federal a equiparação de reconhecimento do documento digital a certificação física a autonomia do aluno diplomado para solicitação do respectivo documento e por fim define o prazo de 360 dias para implementação da regra por parte das instituições de ensino catarinense da justificação segundo o autor a proposta tem potencial de minimizar fraudes e potencializar redução de custos esse é o relatório e o voto nosso sem se estender aos pareceres enquanto por um lado o projeto de lei estabelece seu alcance às instituições de ensino superior do estado de Santa Catarina de forma genérica indistinta por outro lado a norma federal vincula o diploma digital ao âmbito das instituições do ensino superior públicas e privadas pertencentes ao sistema federal de ensino nesse sentido deprende-se a necessidade de alteração que promova a aplicação da boa técnica legislativa e a simetria à norma federal evitando qualquer entendimento de sobreposição à livre iniciativa ante o exposto votamos pela aprovação do projeto de lei 135 de 2021 com a emenda modificativa que ora apresenta em discussão o parecer não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam pelo menos como estão aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 136.5 de 2021 de autoria do deputado Jean Kuhlman que altera a lei 10.501 de 1997 que dispõe sobre as normas de segurança para o funcionamento dos estabelecimentos financeiros e das outras providências para fim de dispor sobre a instalação de portas eletrônicas de segurança individualizada peste nos estabelecimentos que mencionas em suma o autor propõe compatibilizar o caráter superveniente da legislação estadual aos termos das normas e leis vigentes em âmbito nacional inclusive aquelas de competência das autoridades policiais que trazem o mais alto grau de rigor para normas de segurança vinculada às instituições financeiras ou seja a lei federal número 7.102 de 1983 o plano de segurança bancária da polícia federal entre outros nessa toada a matéria prevê ajustar os termos da lei catarinense que exorbitam até mesmo as normas fixadas no plano de segurança bancária da polícia federal no que compete as especificações atinentes às portas blindadas nas instituições que possuem movimento denumerário bem como regras análogas à segurança dos estabelecimentos financeiros o voto no campo da constitucionalidade inicialmente entendo que a pretensa norma encontra-se amparada nos termos da DI 3.921 e que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o improcedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade requerida pelo governo do estado de Santa Catarina a lei número 10.501 de 1997 a qual se pretende alterar e que inclusive foi objeto de três alterações posteriores à sua sanção inicial nesse sentido apresento ao colegiado trecho do voto do senhor ministro Alexandre de Moraes no contexto do entendimento da decisão a DI 3.921 ao disciplinar a matéria mediante a edição da lei 7.102 que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros a União não exclui a competência suplementar dos demais entes da federação razão pela qual esta corte já reconheceu a possibilidade de que venham estabelecer outras exigências para além daquelas fixadas na norma federal no que tange aos demais aspectos da análise da legalidade verifico que não for encontrado qualquer conflito com o rol de leis e normas vigentes atinentes à atribuição deste colegiado portanto votamos pela admissibilidade da tramitação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação o parecer os deputados que concordam pelo menos como estão aprovado o parecer pedido de diligenciamento ao projeto de lei 142.3 2021 de autoria do deputado Ismael dos Santos que sistematicamente visa o cadastro de telefone e e-mail de paciente para dedicar informação sobre disponibilidade de medicamentos nos postos estaduais de distribuição por ser matéria que afeta a atividade do executivo nós submetemos a diligência a secretaria de estado da casa civil e a secretaria de estado da saúde e ao competente órgão especializado da assistência farmacêutica o CEAF o voto é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer pelo menos como estão aprovado o parecer que é pelo diligenciamento nós vamos nós vamos retirar de pauta a discussão e votação sobre requerimentos de matérias pendentes para deliberação em função do adiantado da hora e do compromisso dos parlamentares portanto não havendo mais quem queira fazer uso da palavra declaro encerrados os trabalhos dessa CCJ no dia de hoje agradecendo a presença e a participação de todos muito obrigado